Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, 10 Na cruz, o Senhor Deus dispôs um plano para a nossa sobrevivência espiritual com integridade divina. Isso exigiu o sacrifício de Cristo na cruz. Ele foi até o fim. Podemos confiar em sua palavra. Ele era quem dizia ser e fez o que disse que faria. De coração, mente e vontade, firmados em um único propósito, ele cumpriu o plano do Pai. Charles Swindle A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL